E agora é a chave, que é o que eu vou fazer Se vai morrer, que é o que eu vou fazer Eu posso fazer o que eu vou fazer Não deixo agora, não quero ir, não quero ir Se ela não for, é o que eu vou fazer É por isso que eu vou fazer E ela só não acredita, eu quero ir Aprasado sem você E o que eu vou fazer Eu vou fazer a chave, que é o que eu vou fazer Ou a depressão na terra E o que eu resolvi escrever E a porta que eu fiz pra você Agora já está de sonhar E agora é a chave, que é o que eu vou fazer Se vai morrer, que é o que eu vou fazer Eu posso fazer o que eu vou fazer Não deixo agora, não deixo agora Eu vou fazer o que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu vou fazer E ela só não acredita, eu vou fazer Eu vou fazer E cada um, eu vou fazer E cada um, eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer E a porta que eu vou fazer Só não acredita, eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer E pra variar eu não vou acertar E pra variar eu não falo que é nada Eu não falo que é nada E pra variar eu não falo que é nada E pra variar eu não falo que é nada E pra variar eu não falo que é nada Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sincero Eu não sou daquele que o encomende Minha história é tão bom, me dói, me dá Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar o meu bem dessa mala Pra te esquecer Cadê os cachazeiros? Tá e pode ficar sincero Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sincero Eu não sou daquele que o encomende Tô sofrendo e caindo